Oi! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Hoje em dia, você consegue aprender várias formas para conseguir o sucesso, não é verdade? Mas o que ninguém te conta é que existem algumas receitas para alcançar o fracasso. E se você quer alcançar o sucesso, tem que saber o que não fazer para não colocar todo o seu esforço a perder. Então vamos lá! Primeiro, vir para Portugal sem ter pesquisado nada antes. Como eu disse no vídeo anterior, há várias formas de aprender mais sobre o local para onde você pretende ir. E este é o principal passo antes de embarcar para onde quer que seja. Segundo, não respeitar as diferenças nem o seu novo local de residência. Como você sabe, cada local tem o seu costume, modo de vida e ninguém deve exigir que as coisas e as pessoas sejam exatamente como eram no seu país natal. Você está num local diferente, com pessoas com costumes e criações diferentes dos teus. Por isso, ou você aceita e respeita ou não irá conseguir atingir seu principal objetivo, ter sucesso. Terceiro, ter soberba. Ninguém gosta de estar perto e nem se envolver com pessoas soberbas, ou seja, que acham que são melhores que todos, que tudo o que tem é melhor do que os outros e que fica contando vantagens sobre o que tinha no seu país de origem ou que pelo menos finge que tinha. Quarto, chorar miséria. Quem gosta de ter por perto alguém que só reclame e fica pedindo? Se as pessoas têm o que têm, é porque correram atrás. Por isso, ao invés de ficar mendigando, corra atrás dos seus objetivos também. E não fique dependendo ou esperando a boa vontade dos outros para que você cresça às custas de quem te ajuda. Quinto, por último, mas não menos importante, não cumprir a lei. Cada país tem a sua lei e você só tem que respeitá-la. Se quer ter sucesso e ficar em paz, haja com honestidade e decência. Só assim poderá alcançar o que almeja. Se você conhece alguém que tem algum ou todos estes comportamentos, manda este vídeo para ela. Talvez isto a faça refletir no caminho que está trilhando e resolva mudar. Espero que tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau!